O mundo do Minecraft inteiro ficou sem cor E eu vou ter 1 minuto, 10 minutos e 1 hora pra repintar ele todo E o de 1 minuto já começou Então com esse pincel eu vou apertar nessa grama E tá aqui o bloco de grama sem cor que eu vou pintar de verde E vai ser feio assim mesmo, véi, tô nem aí E como você pode ver, a grama inteira do mundo foi pintada de verde E ficou mais feio ainda, né, véi? Vamos combinar, cara Mas olha aqui, só falta 40 segundos Eu vou pintar o resto que eu consigo com uma madeira Que eu vou tentar fazer um pouco mais de detalhe Pronto, já tá bom Olha só, a textura da terra Que de novo, cara, eu vou tentar não fazer tão feio assim A da folhagem Que eu vou usar aqui a ferramenta de degradê Pra fazer alguma romana bonitinha, né? Até que ficou legal, cara E até que o Minecraft não ficou tão horroroso assim, véi Ah, mas falta 10 segundos, o que eu faço? E meu Deus, até a galinha ficou sem cor, cara? Vem cá Meu Deus, e essa é a textura da galinha, véi? Tá, não, peraí, o negócio tá até vermelho, véi Peraí, é amarelo, véi, agora eu buguei, cara É assim lá, bota amarelo aqui Preto, tá aqui, sei lá, acho que cê é par O tempo acabou, véi, tem que parar Meu Deus do céu, véi, acho que a galinha ficou pior que antes, cara Que que é isso, mano? Mas tá bom Esse foi o resultado Ô, problema, problema, problema Isso aqui tá horrível, cara Isso aqui tá horrível, muda isso, vai Quero ver você fazer melhor nos 10 minutos, hein? Bora Tá bom, tá bom Ficou feio assim, véi Mas tudo bem, eu vou lá fazer, cara Nesse round, eu e o Foca vamos ter 10 minutos pra pintar o Minecraft E depois a gente vê quem é o melhor E relaxa que essa fase dos 10 minutos tá até tranquila Já que na uma hora eu vou ter que obedecer o que os youtubers vão me mandar Então o tempo já começou E como a gente tá no deserto, eu tenho que fazer areia, né? E ficou até que meio ok a areia do meu deserto, né, véi? Agora, pera aí, mano Uma coisa que eu vi que tá até preta aqui também é a água, véi Que bagulho esquisito, cara Meu Deus do céu, mas essa textura da água tá feia, hein? Vou pegar aqui um azul escuro E vou fazer um degradê nela Pronto, mano Talvez assim fique bonito, né? E tá, mano A água ficou até mais bonita que antes, cara Com a azul mona, mano Olha isso Ai, velho, esse muro tá com potencial Tá parecendo uma areia? Acho que não Mas... Funcionou Agora a gente tem pelo menos uma cor Mas... Cara, isso daqui tá parecendo muito que é um queijo Ok Parece muito que a gente tá na lua E agora que eu tenho mais tempo Deixa eu refazer melhor aqui a textura da terra, véi Pelo amor de Deus, né? E olha só, meu mundo já tá começando a ficar mais interessante, hein, cara Nossa, véi, tá bonito, hein? Olha só, nova grama, véi Ficou bonita, cara Mas é, ainda tem muita coisa preto e branco pra gente pintar Beleza, eu tô com o cacto aqui E agora eu tenho que pintar ele de verde Mas não pode ser um verde muito claro E prontinho, tá lá Mano, que da hora Ficou bem da horinha mesmo E se pau, gostei mais da minha textura do que da textura original do Minecraft Foca, mas agora que cada um já fez cinco blocos Mas eu fiz, né? Não sei você É, eu fiz quatro aqui Eu ia fazer os cinco agora Mas não deu tempo A gente vai gerar essa roleta aqui Que vai definir o que a gente vai fazer E vai cair Colorei a hotbar Ok Tá, beleza Bem fácil Então tá vendo esses corações aqui Que tão preto e branco Essa barra de fome E até essa experiência, Jesus amado A gente vai colorir tudo Vai, a pergunta é Quando é que eu vou colocar o pincel Pra colorir isso aqui, véi? Será que se eu dropar o pincel? Vai? Ok Tá aqui todos os ícones do Minecraft, cara E como eles estão preto e branco Eu nem sei qual que é qual, véi Meu Deus Só sei que aqui são os corações, né? Que eu vou pintar de vermelho A armadura eu sei que é branca Ok Eu tô com a barra aqui dos ícones do Minecraft, né? Do... Daquela parte de baixo Eu acho que o coração normal é esse daqui Tá lá, mano Temos o nosso coração A gente tem que também fazer o pernilzinho aqui da fome, cara Ih, rapaz Isso aqui é difícil, hein? Tipo, algo assim, mano Pior que eu não lembro, véi Meu Deus do céu Eu acho que não é assim, não, cara Não, rapaz Eu acho que não é assim, não Mas vai ter que ficar assim, véi Porque o meu tempo tá correndo aqui em cima O pior é que eu tenho que pintar tudo, véi Todos os pernil feitos Agora o mais importante que faltou é essa daqui, cara A barra de experiência E olha Eu vou colocar um quadradão verde, ó Mas não vai ficar assim, não Calma E esse foi o resultado Bom, ficou um pouco diferente, né? Principalmente o coração lá que tá só vermelhão, véi Olha aquilo Agora que eu vi a minha vida Ih, eu pintei errado Eu pintei até os corações pretos de vermelho, véi Olha isso A minha vida tá descendo Não tô tomando dobro, véi Mas é fora isso Até que o pernil de comida ficou maneiro A barra de experiência também Fora um lá cego, né? Ficou bem coloridinho ali embaixo A armadura agora tá azul O coração tá vermelho O pernil Amarelo Tá do jeito do mapa aqui Tá do jeito do deserto Só que eu já tinha gastado tanto tempo com isso Que eu precisava roletar de novo E agora vai cair Só pode mudar mob Meu Deus Meu Deus Ok Então eu vou mudar os mobs padrões do Minecraft Com uma vaca, galinha, porco Que é, por algum motivo eles têm os ovos normais, né? Aqui os ovos estão normais Mas quando eu coloco no chão O porco fica preto e branco de novo Por sinal, com licença, porquinho Que eu vou te pintar todo, cara E ele não tem muito segredo, né? Ele é rosa, véi Beleza, o Iron Golem Ele tem esses detalhes aqui De flor e tudo mais Então eu vou ter um pouquinho mais de cuidado O problema é que o Iron Golem Ele já é meio cinza, né? Então não tem muito o que fazer A não ser que eu pinte ele de outra cor, né? É... E... E... Mano do céu E ok, cara Tem que o porquinho Ficou maneiro, hein, porco? É, ele tá desenhadão, né? O rabo ficou um pouco maior que o normal Mas tudo bem, véi O problema é que meu tempo tá acabando, cara Então deixa os mobs que falaram Eu já fiz Eu vou desenhar agora alguns desses blocos que faltaram Como, por exemplo, a sandstone E esse foi o resultado Até que o cacto ficou bonitinho, véi Fora que tá preto e branco aqui em cima, né? E é, pelo visto a sandstone foi a mesma coisa, né? Brincadeira Então foca! Acabou o tempo A gente precisa comparar as texturas Phoenix, esse daqui eu fiz em 10 minutos, cara Tá aqui a areia Aqui era a gun Ih, rapaz A árvore aqui tá meio coisa, né? Você pode perceber se você ficar no sobrevivência E os corações estão pintados também, ó É, em 10 minutos você fez aqui até que tá valendo, viu? Até que ficou bonitinho até, véi É, ficou maneiro E ó, eu fiz mais coisa, véi Olha só, então eu fiz um animal, véi Então eu fiz um animal, ó Ó, ó o porquinho, ó o porquinho Ficou ok, né? É, ficou bem minimalista, né? Ó o rabinho dele, né? É, rapaz, é O rabinho ficou um pouco extra aqui, véi Mas eu fiz aqui a areia do deserto Eu fiz o cacto Eu só não fiz a parte de cima do cacto Mas a parte de baixo ficou bonitinha, né? É, em 10 minutos não ia dar tempo mesmo De fazer a parte de cima do cacto, né? Caraca Mas agora você tem que dizer qual que ficou melhor A minha ou a do Foca Que a gente vai colocar agora E que que é isso, véi? Que que o Foca fez, cara? Meu Deus, o cara fez um maracujá E esse porco aqui, véi Vênix, quem ganhou, cara? É, você ganhou, você ganhou Infelizmente, você ganhou Ó, só que isso aqui foi muito fácil, cara Eu quero ver de uma hora Quero ver você fazer um show aqui Tudo bem, tudo bem Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer E esses são os youtubers que vão me dar as missões Problems, eu quero que você pinte todos os blocos que você tá vendo agora Então o tempo de uma hora começou E eu tenho que refazer tudo que tá na minha volta, véi Então vamos lá, né? Essa é a nova grama Essa é a nova madeira E essa é a nova terra E esse é o resultado por enquanto Como eu tenho mais tempo Eu aproveitei pra dar mais detalhes pra grama E até pra madeira E até que ficou legal, né, véi? Mas eu ainda tô vendo muita coisa preta e branca, cara Então vamos ao trabalho Agora só faltou colocar aquele azul da água E ajeitar essas folhas aqui Que por algum motivo ficaram preta e branca Mesmo com essa sendo normal Vai entender, né? Pronto, agora ela fica verdinha também E pronto, agora... Ih, rapaz Ih, rapaz Acho que eu inverti, mano Eu deixei a água verde e a floresta azul, mano Não, pera aí E depois de um tempo trocando as cores E pronto, agora sim tá na cor certa E todos os blocos à minha volta estão coloridos Pelo menos eu acho, né? É, a abelha não tá colorida Mas ela não é bloco, né? Então não conta Ih, rapaz Ih, rapaz Eu esqueci também da madeira, véi Meu Deus do céu Pera aí, rapidinho de novo Então eu refiz ele rapidamente Porque eu sou burro, né? E pronto, cara Agora sim foram todos os blocos E é melhor ir pro próximo youtuber Antes que eu encontre algum Que não esteja pintado, cara Nossa, mano Eu quero muito saber o que o geleia vai pedir Maniçã? Ei, Prados Eu quero que você pinte o céu Não vai ultrapassear, viu? Verdade, mano Até o céu do jogo tá cinza, cara Mas é Como é que eu faço pra pintar o céu, véi? Tem que clicar no sol? Esse aqui é o sol do jogo E tem que clicar uma porcaria, né? Mas eu vou deixar ele amarelão Colocar um retângulo maior aqui, cara Uma alcacidade menor Pra ser tipo os raios solares, tá ligado? Eu não sei vocês Mas eu achei interessante E até que não ficou ruim, não, cara Pra acompanhar A gente vai deixar também o céu azul E o resultado é... Ih, mas ficou azul demais, hein? Ficou tanto azul Que até o céu O sol ficou azul, véi E ainda faltou o azul dessa parte aqui Ficou muito esquisito, cara Então é só bater uma palma Que, ó Ficou muito melhor, véi Ainda tá meio estranho, né? O sol, mas tudo bem Ah, tem que tá agradável Vai, esse azulzinho, vai Mas ainda assim ainda não acabou Faltam mais cinco youtubers E meu tempo já tá acabando Eu quero ver muita reação deles No final desse vídeo Tá, e o próximo é... Oi, ei, ei Sou eu, sou eu É verdade, mano Mas como é que tu... Fala aí, vai Fala aí Eu quero que você pinte as vacas De forma realista Ah, não, mano Eu não acredito que eu vou ter que transformar essa vaca em realista A vaca do Minecraft é esse estilo aqui E eu acho, cara Que ele quer que eu deixe desse jeito assim Meio preto e branco, tá vendo, ó Como uma vaca clássica Então tamo aqui com a vaca E eu vou usar essa daqui de base, cara Ela é basicamente toda branca, ó E essas manchas são pretas Agora que eu percebi Eu tô deixando ela ainda mais preta e branca, cara Mas tudo bem, né? Porque aqui eu tenho que usar um pouco de rosa, ó E em tese a base da vaca tá pronta Agora eu vou só fazer aqui uns detalhezinhos nela E esse é o resultado final Resultado no jogo É... Ih, rapaz Agora sim foi, cara E até que ela ficou maneirinha, né, velho? Parece uma vaca mais realista, né, cara? Eu não sei porque ela tá com um rosa aqui em cima, né? Ah, tudo bem, velho Eu gostei de você, vaca Eu gostei de você E esses são os quatro últimos Problems, tu já pintou muito o Overwatch Agora precisa pintar o Nether E olha isso, cara Realmente o Nether ainda tá todo preto e branco, cara Até a lava Então vamos resolver isso E a primeira coisa que eu vou pintar vai ser a Netherrack Então eu pintei ela toda É, eu não sei se isso aqui parece muito bem uma Netherrack, né? E é, acho que foi uma porcaria, velho Meu Deus Mas até que no jogo não ficou tão horroroso assim, velho Quer dizer Ah, ficou bem feio, velho Eu tenho que admitir Ficou feio pra caramba Mas eu não tenho muito tempo Então vamos pra lava E é... Por que a lava tá esquisita assim, velho? Tá gigantesca, cara Vai demorar 500 anos pra eu pintar isso tudo, cara Mas eu não fui bobo Depois que eu pintei uma parte Eu só copiei ela e colhei em outros lugares E pronto, eu completei tudo Mas meu amigo, que porcaria que ficou essa lava, velho Não, mas se bem que até parece uma lava, né? Não dá pro gasto, dá pro gasto Mas a gente tá longe de acabar tudo Ainda falta muita coisa E é, senhora Enderman Você não é uma delas, velho Você preto e branco é a mesma coisa basicamente, né? Pelo amor de Deus Por exemplo, esse bloco aqui Que foi bem complicadinho de fazer Mas o resultado até que não ficou tão horroroso assim Pra falar a verdade E também faltou as vinhas E a árvore do Nether E as folhas E esse é o resultado final do Nether pintado Sobrou aqui alguns itenzinhos preto e branco e tal Mas o meu tempo já tá acabando, velho Então eu tenho que ir pro próximo Ei, Problems, eu quero que você pinte todos os mobs dessa lista Tá bom, Chico, tá bom Vou lá, velho E os mobs da lista são esses aqui O Creeper, o Esqueleto e o Zumbi E aqui eu quero fazer um teste, velho O que vai acontecer se eu pintar ele todo de verde, cara? Ó, desse jeito assim, cara Ah, claro, pra não ficar tão horroroso Eu vou fazer alguns detalhes aqui, né? E pronto E o resultado até que ficou bonitão, mano Sério, cara Eu achei até esse Creeper mais bonito que o original, velho Só não é mais bonito que eu, né? Agora o Esqueleto... É, mas peraí, velho O Esqueleto já não tá... Ele já não tá pronto, velho Ele já tá pronto, né? Ele é assim, velho Ele é preto e branco mesmo, velho Ele é assim mesmo, velho Então tá bem, o Esqueleto tá pronto Deu muito trabalho Mas melhor eu correr porque eu tô faltando tempo, velho Vamos lá, Zumbi E lá vamos nós, cara Eu vou seguir a mesma teoria do Creeper pra ver se vai dar certo A gente faz aqui clarinho no rosto dele, ó Faz aqui a boca, ó Meu Deus do céu, que boca é essa, velho? Eu tô brincando, né? Não é possível A roupa dele vai ser aquele azul E as calças, aquele azul escuro Só dá aquele últimos detalhes, como sempre E esse é o resultado final Eu sem querer meio que coloquei a calça dele Eu pintei aqui no braço, velho Deu um pouco de ruim, né, meu querido? Ficou meio... Mas eu tô sem tempo, velho Vai ter que ser assim Ai, mano, sério, velho A gente já mudou tanta coisa, cara E agora só faltam os dois últimos Os mais especiais Tá vendo, Edinho? Problema, já que você tá pintando tudo Por que não pinta uma pintura? Faz sentido, cara Porque até as pinturas do Minecraft Tão em preto e branco, velho Olha isso Então vai ser essa que eu vou pintar Primeiro a gente começa com a moldura, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o sol Então a gente faz ele também O céu por aqui, ó Pelo menos o céu ficou bonito, né? E aqui é meio que uma montanha de gelo, né? Se eu não me engano Ah, já vi piores Vai dar pro gasto, tá? Agora vamos tentar conseguir a minha pintura Ah, eu tinha conseguido, velho Me dá ela Tá aqui Mano, até que ela não ficou tão feia, não, velho Ficou bonitinha aqui o sol e tal Tá bom, né? Será que eles vão aprovar? Geleia, só faltou você, cara Me pede uma coisa fácil Seu tempo tá acabando Mas eu quero que ainda assim Você pinte uma vila inteira Sério, mano? Meu Deus Verdade, mano Se eu digitar aqui Locate Village A grama vai tá toda pintada Mas a vila vai tá assim, velho Preto e branco Coitado, até os louros já tão preto e branco Até a pedra tá preto e branco Na verdade a pedra já é preto e branco, né? Mas tudo bem O resto eu vou acertar Começando com o telhado da casa Então vamos lá Sem segredo Quatro retângulos E quatro linhas aqui mais escuras Agora a gente faz os detalhes, né? Porque isso aqui tá horroroso Pronto E olha só Já tá feito também as escadas Os meio-blocos E até as cercas de madeira E vamos combinar que todos eles ficaram muito estranhos, né? Mas tudo bem, velho Dá pro gasto, vai Então faltou a plantação Até que ficou okzinho, vai A porta Que vai ser isso aqui E essa é a parte de baixo E é Ficou mais ou menos, né, seu Iron Golem? E eu tentei continuar fazendo o resto da vila Só que meu tempo acabou Ah, acabou o tempo, mano E ainda sobrou muita coisa preta e branca, cara Isso aqui ficou horroroso, né? Mas tudo bem Regras são regras Vamos ver o que eles acham agora Nesse daqui, Vênix Eu fiz tudo que os youtubers mandaram O Lopes mandou eu pintar isso tudo Como você pode ver A Nissan mandou eu fazer o céu, velho É, é Eu não gostei desse sol, não Ele tá azul É, mas eu aumentei o sol, velho Porque tava muito frio, né? É, realmente, realmente O Klaus mandou eu pintar o Nether, cara Então vamos pra lá Mas como você pode ver A Obsidian não foi pintada Não deu tempo E nem o portal O portal é preto, né? Olha isso, cara Vênix Esse daqui é o Nether que eu pintei, cara Eu fiz tudo, né? Nether Rec As árvores até que ficou bacana Agora, esse piso aqui Ele é meio confuso O que tem aqui? Você botou roxo com verde? Mas é assim, o original, cara É aquele verde meio roxado aqui, velho É, pelo menos eu tô entendendo Ah, verdade, verdade Ó, a lava eu gostei, hein? A lava ficou até bonitinha A lava, né, velho? O Stick Vênix Me pediu pra fazer três mobs, cara O Creeper Olha só Ai, meu Deus Caraca Ficou bonito, né? Mas assim, né? Não Diferente do original Mas fica bonito, né? É, pelo menos ele não tá tão aterrorizante como antes, né? O esqueleto que é Eu naturalmente não tive que mudar nada, velho Porque ele já é preto e branco É, tá bom E o zumbi que é Eu sem querer troquei, velho Eu coloquei a calça dele no prato Ele tá parecendo aquele bicho da água, lá O zumbi aquático É, parece afogado, né, velho? É, esse aqui deu um pouco errado Mas deixa aqui, deixa aqui O Levi, Vênix, pediu pra eu pintar uma pintura, velho Porque elas tão todas pretas e brancas Então coloca ela na parede até vinha certa E essa aqui, essa aqui, essa aqui Ficou maneirinha, né? É, é uma montanha com sol É uma paisagem É, eu fiz que nem a original, na verdade, velho Tá aqui a original E por fim, eu tentei fazer a vila do Minecraft Mas meu tempo acabou no meio, velho Mas dá uma olhada aqui, cara Caraca, a plantação ficou escarsa, né? É, então Eu fiz só o chão aqui da plantação Não deu pra fazer a plantação Eu fiz só metade aqui do trigo Deu pra fazer Mas deu pra fazer as coisas aqui da casa Das madeiras, né? Ó, eu fiz aqui a portinha A escada As cerquinhas Ó, ficou bom até, hein? Ó, as casinhas ficou bem bonitinhas, hein? De fora Gostei da textura Obrigado, cara De uma hora tá aprovado, velho? Tá aprovado, tá aprovado Então é isso